Olá amigos da TV Impacto, mais uma vez estamos aqui para levar notícia, dar informação, esse é o nosso objetivo sempre aqui através de nossos canais nas redes sociais. Bem, hoje estamos começando bem a semana Lorena, porque nós vamos falar aqui através do superintendente de rede da Caixa Econômica Federal no estado do Pará, o André Raposo, que tem boas notícias aqui, principalmente para aqueles que têm algum empréstimo, uma dívida na Caixa Econômica ou em outros bancos, porque a Caixa Econômica está agora também fazendo parte do programa que o governo lançou, é o Desenrola. O Desenrola é um programa em que as pessoas que têm dívidas aproveitam a oportunidade através de agências bancárias para limpar o nome. Então nós vamos falar especificamente agora aqui através da nossa TV Impacto com o André Raposo. Ele vai falar aqui todos os detalhes, que tipo de empréstimo você pode quitar, qual é a dívida que você pode realmente negociar e olha, tem desconto de até 90%, com prazo de pagamento até de 120 meses, FIES, Minha Casa Minha Vida ou qualquer outra dívida particular com outros bancos, não só com a Caixa Econômica Federal, financiamento de imóveis, enfim. Mas quem vai falar para a gente, explicar tim, tim por tim, é o André Raposo, que é o superintendente de rede da Caixa Econômica. Acompanhe aí. Olá telespectadores da TV Impacto, aqui quem fala é André Raposo, superintendente de rede da Caixa no estado do Pará. E agradecendo o espaço que foi nos dado, venho hoje falar com vocês de condições muito especiais dentro do programa Desenrola, para renegociar dívidas do FIES, do Minha Casa Minha Vida e também dívidas comerciais. No mês de outubro, iniciou-se a etapa da faixa 1 do Desenrola, onde clientes com renda até 2 salários mínimos têm uma chance especial de negociar suas dívidas com até 90% de desconto e até 120 meses para pagar. Para esse grupo, entram CPFs com renda até 2 salários mínimos. A renegociação é feita pelo site do governo desenrola.gov.br, que também pode ser acessado pela página da Caixa, www.caixa.gov.br.desenrola. O momento é bem especial para que as pessoas consigam renegociar suas dívidas com até 90% de desconto. Chamamos o público que tem alguma dívida com a Caixa ou com outros bancos que acessem a plataforma ou procurem uma de nossas agências, pois a campanha do Desenrola termina agora no dia 31 de dezembro. E a gente tem condições únicas para aproveitar esse momento, melhorando assim as condições da família de poder se planejar para novas aquisições, para a realização de novos sonhos com CPF limpo de qualquer restrição cadastral. Ainda falando sobre o programa Desenrola Brasil, que foi feito em parceria com o governo federal, desde o mês de julho estão abertas as condições especiais de renegociação de dívidas financeiras das pessoas físicas com renda acima de dois salários mínimos. As condições ainda melhoraram nessa etapa do programa, onde a gente também consegue parcelamentos de até 120 meses de prazo e até 90% de desconto. Mais de 5 bilhões em dívidas já foram regularizadas. E essas dívidas podem ser regularizadas direto numa agência da Caixa. Nesse caso, não precisa de acessar a página do governo, basta procurar uma agência bancária, que as condições especiais já estão autorizadas para esse grupo de clientes. Para os clientes inadimplentes com a Caixa, que precisam de regularizar as suas dívidas, mas não estão enquadrados dentro do Desenrola Brasil, a Caixa também deixou à disposição o Tudo em Dia Caixa. É uma campanha especial para regularização das dívidas, com desconto médio de 85%, mas que na verdade pode chegar até 95% de desconto. Então mesmo se você não localizou dentro do programa Desenrola, a Caixa tem uma condição especial para colocar as suas contas em dia. Nas operações com garantia real, de habitação ou crédito rural, estão disponíveis opções diferentes do que a gente trabalha comumente, que no caso vai desde uma incorporação ao saldo devedor ou uma pausa no pagamento para que você consiga colocar suas contas em dia. As negociações especiais para o Fies vão até 30 de maio de 2024. É importante destacar que todas as negociações são feitas via plataforma digital. As agências estão abertas para fazer a consultoria, para mostrar as condições, mas a renegociação das dívidas é feita ou pelo aplicativo do Fies ou pela página cifisweb.caixa.gov.br. Conforme o atraso de cada um dos clientes, eles têm condições de descontos diferentes, que já estão disponíveis e precificadas nessas páginas que eu falei. A cliente que está com seu contrato adimplente também tem uma possibilidade de liquidar seu contrato antecipadamente com até 12% de desconto. E aqueles clientes que têm BPC, Benefício de Prestação Continuada, ou então estavam no Auxílio Brasil de 2021, têm uma possibilidade de desconto de até 99% para quitação do seu contrato. E se não puder pagar à vista, ainda pode chegar a 92% parcelando em 15 vezes o valor dessa dívida, sendo que a prestação mínima é de R$ 200. Em relação às negociações especiais do Fies, até setembro já foram negociados mais de R$ 3 bilhões em dívidas, com desconto médio de 85%. Caso o cliente do Fies tenha alguma dúvida, pode procurar a agência da Caixa, que a gente vai mostrar qual é a melhor condição para a liquidação dele. Reforçando, o valor do desconto já está disponível no aplicativo do Fies ou na página cifisweb.caixa.gov.br. Agora falando sobre a quitação dos contratos do Minha Casa Minha Vida Faixa 1. Internamente eles são chamados de FAR, FDS e o Minha Casa Minha Vida Rural, que antes era chamado de PNHR. Os contratos que foram feitos em parceria com municípios e entidades, em que o beneficiário é beneficiário também do Bolsa Família ou de BPC, as prestações já foram suspensas desde outubro e seu contrato será liquidado até março de 2024. É importante lembrar que se ele não recebeu a parcela, que ele procure uma agência da Caixa, porque aqueles clientes que não são beneficiários nem do BPC nem do Bolsa Família, também poderão ter seus contratos liquidados somente se ele já pagou 60 parcelas. Caso ele não chegou nas 60 parcelas ainda, ele continua pagando até chegar nesse momento de 60 parcelas pagas. Para os contratos do PNHR, que são atualmente chamados de Minha Casa Minha Vida Rural, basta que o cliente tenha pago uma prestação do seu contrato, que ele também será liquidado. Não é necessário ir a uma agência para consultar o seu contrato, basta que você mantenha seu cadastro atualizado, para que quando o contrato for liquidado, você possa receber a documentação da quitação do seu imóvel. Essas condições foram todas divulgadas no dia 22 de novembro, numa ação conjunta entre o Governo Federal e a Caixa, chamada de A.D. Mutirão Desenrola. Todas as agências da Caixa estão já preparadas para prestar informações sobre o assunto. Caso tenha alguma dúvida ou queira conhecer as condições para renegociar a sua dívida, procure uma agência da Caixa ou os canais informados, como o 0800-104-0104, que também atende pelo WhatsApp, a própria página da Caixa, www.caixa.gov.br, e para o FIES, o aplicativo do FIES e a página cifisweb.caixa.gov.br. Bem, e depois de todas essas dicas e oportunidades que estão sendo oferecidas, Lorena, só vai ficar com o nome sujo na praça quem quiser. Sabe por quê? Porque só vai até o dia 31 de dezembro. Então aproveite agora, vai receber aí o 13º, a última parcela e tal, então aproveite e entre nesse projeto do programa Desenrola para limpar o seu nome e virar o ano aí com nome limpo em 2024. É isso aí. Você já sabe que nós fazemos TV pensando em você. O trabalho não para e as obras estão a todo vapor em Santarém. A Avenida Sérgio Ren foi entregue ligando o centro à Serra do Salbal, que vai ganhar um mirante. A Avenida Elias Pinto já é uma realidade com o asfalto da estrada do Pajussara, que fortalecem o turismo. No São José Operário, a Avenida Alvorada ficou linda e está transformando a vida dos moradores. Prefeitura de Santarém. Sua cidade, seu bem. A Avenida Elias Pinto já é uma realidade com o Brasil. A Avenida Elias Pinto já é uma realidade com o Brasil. A Avenida Elias Pinto já é uma realidade com o Brasil. A Avenida Elias Pinto já é uma realidade com o Brasil. A Avenida Elias Pinto já é uma realidade com o Brasil. A Avenida Elias Pinto já é uma realidade com o Brasil. A Avenida Elias Pinto já é uma realidade com o Brasil.